Vamos lá, corte, gente! É bom ou é ruim? Olha, gente, esse aqui, ó, que a gente comprou, a gente vai fazer um vídeo, ó, canetinha e biscoito. Aqui é muito tradicional, umas casinhas, uns biscoitos, ó, é tudo comestível, tá? Não tem perigo, vem as canetinhas, vieram essas quatro cores e essas três estampas de biscoito pra poder colorir, ó. Sofia e a mamãe vão fazer, ó. Gente, o Sosô escolheu esse aqui. Ó, o Sosô, vai colorir. Dá uma canetinha pra ela. Ih, ela tá comendo. E o que eu escolhi foi esse aqui. Que gracinha. A gente vai colorir agora. Você quer colorir, filha? Qual color você quer? Azul. Qual? Azul. Escolhe uma. Não. Essa, beijo. Vamos lá, gente. O colorir. Ai, que diferente. Gente, lembrando que o biscoito e a canetinha é comestível, tá? Então você pode pintar e comer, que não tem problema, não é nada tóxico. Você pode comer. Não precisa preocupar. Quer trocar de cor, Fih? Adorei esse aqui. Qual cor que você quer agora? Azul. Vamos trocar de cor? Ué, por que que você quer essa? Aqui, ó. Olha essa aqui, que bonita. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Vem a cor rosa, que eu coloquei que tá combinando com a minha bolsa. Vem a laranjinha. Amarela e a verde, que é a que a sussur tá usando, que ela fica falando que é dadu, que no caso é azul. Mas é porque ela se contém. Aí tô, ó, pintando minhas bolinhas de rosa. Mamãe e papai. Oi. Papai. A borboleta é o papai? Papai. Sério? Mamãe, não. Não? Aqui. Ah, você quer que eu pinta o seu? Papai. Ah, a borboleta é o papai. Mamãe. Você quer essa cor? Ó. Quer? Não. Te presta, mamãe. Ups. Toma. Quer a minha? Isso aqui é uma atividade muito legal de fazer com as crianças e com os adultos também, né? Que eu tô adorando. Mamãe, não. Um brinco de colorir. Não, não. Qual cor que você quer, amor? Mamãe. Essa? Deixa eu terminar aqui que eu te dou. Toma. Rosa. Fala, rosa. Não. Gente, agora ela vai pintar de rosa. Gente, aqui nos Estados Unidos é super comum. Toda data, assim, comemorativo. Natal, Páscoa, até Thanksgiving, que é um feriado daqui. Eles fazem essa atividade. É muito legal você fazer com as crianças. E trate muito elas, né? Elas gostam bastante. Porque é muito divertido você pintar o biscoitinho que você vai comer. É verdade. Tá comendo? Vou fazer com o papai. Filha, é do outro lado que colora. Vira o biscoito. É do outro lado. Aqui. Pinta. Você quer trocar de cor agora? Papai. Qual cor que você quer? Essa. Como ficou lindo, Sofia. Deixa eu ver o da mamãe. O da mamãe. Você terminou também, mamãe? Mamãe terminou. Ah, então tá bom. Gente, tem uma outra coisa aqui nos Estados Unidos que é super comum, que é uma casinha. O que é a casinha? É uma Gingerbread. É uma casa de gengibre. De biscoito de gengibre. Tem aqui as paredes, o telhado, tudo. Vem com o Mickey, a Minnie, os confeitos. E aí você monta a casinha. Você mesmo monta. Você tem que passar o glacê pra você conseguir fechar a casinha. E aí você desenha a porta. Olha que linda. Bonito. E aqui atrás, ó, mostra. Todas as épocas do ano tem. Tem vários temas. Essa daqui, inclusive, é de Valentine's Day, que é o dia dos namorados aqui. Dia do amor. Gente, eu achei que eu ia escapar desse biscoito aqui pra comer, porque eu não quero comer. E minha mãe, no caso a produção, também obrigada a comer. Tá bom. É um negócio bem seco. Hã? É, então, ele parece ser aqueles biscoitos bem secos mesmo. Vamos lá, morde, gente. Ó. É bom ou é ruim? É ruim ou é bom? É bom. Hum, é ruim. É bom? É aqueles biscoitos normais, tipo o tradicional, de vanilla, de baunilha, sabe? Clássico americano. Deixa eu ver como é que tá ficando o seu desenho. Que pintinho mais lindo, Sofia! Você comeu? É gostoso? É bom? Não, não. Não gostou, não? Não. Não é bom, não? Sim. Hum. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui embaixo. Comenta muito. Se inscreve no canal. Fala com os outros. Deixe o like. Dá. Like. Aqui, ó. Joinha. Deixe o joinha. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Dá bye-bye. Bye. Tchau. 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 Manda um beijo. E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti